Deixa a vida te levar Para, 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 para! O que é isso? O que foi, Osvaldo? Não tá vendo que a gente tá ensaiando, irmão? Não, tô ouvindo. Ouvindo até demais. Não tô conseguindo dormir, cara. Foi mal, Osvaldo. Calma, relaxa. A gente que se empolgou, desculpa. Já tamo encerrando, Osvaldo. Não, tamo encerrando nada, não. Tamo no melhor do ensaio. Não, não, não. Vocês não vão tocar. Eu quero dormir. Osvaldo, vem cá. Você vai acabar com o barato da galera? Se você não tá feliz, vai dormir em outro lugar. A casa é minha. Faço barulho quando eu quiser. Como é que é? Você gostou mesmo, né? Eu adorei. Você mandou muito bem. É, parabéns. Obrigado. Sabe o que é, Domingos? Eu gravei umas coisas. Eu gravei umas coisas nesse CD. Queria que você ouvisse. Tá, obrigada. Olha, tô orgulhosa de você. De verdade. É, eu vou ouvir sim o CD, mas eu vou ouvir depois, tá? Porque eu tenho uma coisa muito importante pra falar com a minha amiga Marina. Ó, valeu, hein? Valeu. Poxa, ela nem ouviu o meu CD com a declaração. Olha como você fala comigo, hein, Fedeli. Essa casa tá no seu nome, mas você é menor de idade e é a sua mãe quem manda aqui. Ô, 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 posso saber o que tá acontecendo aqui? Ô, Oswaldo, mãe, tá querendo dormir e vem mexer o saco. Vai deixar? O seu filho tá passando todos os limites. Ursula, você tem que dar um puxão de orelha nesse moleque, hein? Ô, Oswaldo, é cedo ainda. Isso nem é hora de dormir. Peraí. E o Caio tem todo o direito de ensaiar com a banda dele. Qual é o problema? Ai! Se você quer dormir, meu amor, você sobe e bota o protetor no ouvido. Eu não acredito que você ficou do lado dele, Ursula. Vamos lá, gente. Vai, 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 vai. Continua. Vambora, vambora, vambora. Valeu, mãezona. Bom, vamos lá, então? Vamos. O que foi? Não pode mais nem chorar em paz agora. Desculpa, desculpa. Desculpa. O que tá passando aqui também, hein, garoto? Esse aqui é o meu lugar de chorar, sabia? Desculpa, desculpa. Eu não sabia. Olha. É, você pode não contar pra ninguém que me viu chorando também, sabe? Porque eles iam me zoar muito, sabe? Vai ser bem chato. Tá, tudo bem. Deixa que você não conte pra ninguém também que me viu aqui. Valeu, galera. Pode me ensaiar, hein? Depois a gente marca outro. Valeu, né? Valeu, né? Valeu, mano. Um abraço. Valeu, Caio. Valeu, obrigado pelos equipamentos aí também. Valeu. Gosto lá. Olha só. Gostei desse amigo, hein? É. Bom, e eu vou voltar pros meus livros de biologia, que é o melhor que eu faço, né? Valeu, Diego. Valeu. E aí, mamãe? Gostou do nosso som? Gostei. Gostei muito. Você tem talento, garoto? Valeu por ficar do meu lado na parada com o Oswaldo. É? Olha aqui. Eu fiquei do seu lado, mas tu não abusa não, viu? Porque a gente já depende do Oswaldo e eu não quero que ele se aborreça. Mas isso é por enquanto, né? Vou fazer 18 anos, tudo vai mudar. Ah, é? E o que você tá planejando? Começando com uma festa de 18 anos incrível. Uma festa que vai entrar pra história de múltiplos coisas. Seja bem-vinda. Obrigada. Nossa, não tem um quartinho pra mim nessa casa, não? Amiga, eu tenho uma grande novidade. Ah, é? Algum furo jornalístico novo? Não, não, não. Melhor ainda, adivinha. Quer dizer, adivinha não, porque é muito difícil. O Fernandinho montou um rádio amador. Ah, o rádio amador. Legal, Domingos. E aí? E aí? E aí que um rádio amador é ouvido pelo Brasil inteiro. Tá, senta. Tá, obrigada. Eu não tô entendendo assim exatamente onde você quer chegar, amiga. Marininha, liga o botãozinho da inteligência. Você pode mandar um recado pros seus pais. Sério, Domingos? Você acha que chega? Não sei, mas a gente pode tentar, né? Oi, Veridinha. Oi, Luciano. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O meu pai me contou que você passou mal. Ah, não foi nada, não. Já passou, já. Olha só, Luciano. Eu não vou mais apoiar isso. Ou você procura um médico logo, ou eu conto tudo pra Marina.